E aí pessoal do DFB TV, olha só, Pernambuco invadiu o Ceará. Essa segunda noite do DFB Festival tá com um show incrível que vai acontecer hoje ainda com o Mundo Livre S.A. E eu tô aqui ao lado dele, Fred 04, pra contar um pouquinho do que é que vai acontecer hoje. Bom, Fred, eu ouvi dizer que tem muitas comemorações hoje, né? São 30 anos do Movimento MugBeat e o seu aniversário também. Meu aniversário, 26 de maio, sou de Gêmeos e pra gente é também uma celebração de poder retomar as atividades de turnê depois de tanto desafio que a gente enfrentou nos últimos dois anos. A gente tem a oportunidade de vir pra um evento maravilhoso como esse, inclusive com repertório novo, repertório com algumas músicas inéditas que a gente lançou um álbum em plena pandemia, né? Que é o álbum Walking Dead Fuller e a gente tá fazendo pela primeira vez esse giro pelo Nordeste. E é uma celebração completa, como você falou, né? 30 anos do Mangue Beat. Amanhã, inclusive, eu tô com o pessoal do Mangue fazendo a primeira apresentação do projeto Mangue Fonia, com Canibal, Otto, Siba, Jorge do Peixe, enfim, né? Hilton, vai ser um evento, uma turnê que a gente espera rodar o país inteiro, então vai ser já amanhã. E hoje, antecipando nessas celebrações dos 30 anos, estamos aqui em Fortaleza, no DFB, que é um festival, assim, uma celebração da economia criativa, né? E o lance do Mangue Beat, justamente quando começou lá, foi justamente pra mexer, né? Nesse conceito de cadeia produtiva nordestina. E é maravilhoso ver um evento desse porte, que continua nessa região, que é um celeiro inesgotável, né? E falando nisso, a gente tá nesse evento, que é um evento de moda, é um evento de criatividade. O Mangue Beat, além de música, é estética, é manifesto, que também é um pouco de moda também, né? Claro, a gente, a ideia inicial era fazer uma metáfora entre a riqueza, a diversidade do bioma e do ecossistema dos manguezais, né? Característicos do Recife e de outras cidades nordestinas, com a diversidade cultural, né? A diversidade, a riqueza, a efervescência cultural tão característica do Nordeste, não só na música, né? Então, a gente tem, aqui no Ceará também, cineastas maravilhosos, como poetas e bailarinos e, enfim, estilistas e tal. Então, a cultura nordestina sempre foi uma referência, um celeiro pra diversidade brasileira e tal. E, assim, o Mangue foi justamente, como assim, tinha uma panela de pressão de décadas que estava ali, uma demanda pra que aquilo ali fosse, né? Vários talentos fossem revelados. E aí, quando a música despontou, né? Ali naquele período ali de Chico Sainz, da Lama ao Caos, Mundo Livre S.A., Samba Esquema Noz, Mestre Ambrose e tal, Ed, a música foi uma espécie de ponta de lança, né? Tipo aquele lance do caboclo de lança e que acabou aglutinando outros talentos em várias linguagens, né? Então, você teve o renascimento do cinema brasileiro com filmes como Baile Perfumado, onde a gente também trabalhou na trilha sonora, estilistas como Eduardo Ferreira e poetas, enfim. É isso, a gente tá fazendo aqui justamente uma celebração não só de 30 anos de música, mas 30 anos de uma economia criativa que é exemplo, é referência pro país inteiro. E a gente ficou esses dois anos, assim, parados não, né? Assim, reclusos e vocês fizeram desses dois anos, na verdade, música, mais um manifesto, cultura, arte. Como é que foi esse processo e agora lançar pra todas as pessoas verem agora também ao vivo? Então, a gente teve que interromper uma turnê do álbum de 2018, que a gente já vinha rodando em algumas regiões do país, interrompeu bruscamente ali no comecinho, ali no carnaval de 2020. E aí começou a ter que se reinventar, né? Como todo o pessoal da música, né? Com lives, com festivais online. A gente participou de festivais nordestinos, festivais sul-americanos, até um festival amazônico. E lives e tal, até que surgiu esse convite de uma gravadora de Recife, a Estelita, pra entrar em estúdio. E foi uma coisa, assim, duplamente desafiadora, porque foi a primeira vez que a gente teve que compor e produzir de forma remota ou semi-remota. A gente não juntava todo mundo da banda em nenhum momento. Ainda assim, teve alguns membros da equipe que se contaminaram, mas felizmente em casos leves. Mas foi uma coisa que envolviu tensão, desafio. E ao mesmo tempo, a música é isso, né? É canalizar sentimentos, tanto de alegria quanto de angústia, de ansiedade. E as letras desse álbum, que eu queria, inclusive, agora convidar todo mundo que está participando e dialogando, interagindo com o festival, pra dar uma sacada no nosso álbum, né? Walking Dead Folia, que são letras que justamente refletem toda essa turbulência que a gente passou. E aí a gente está, vocês estão aqui no Ceará, essa fruição Ceará-Pernambuco sempre funcionou muito bem, né? A gente tem o nosso maracatu, vocês têm o maracatu de vocês, a gente se encontra na música. Quando você pensa aí no Ceará, quando você vem pra cá, quem que você lembra? O que é que você sente? O que é que você gosta por aqui? É, eu cresci, né? Eu me lembro, eu tinha acho que uns 13, 14 anos quando eu comprei o primeiro álbum de Belchior. E aquilo ali me influenciou bastante como, não só como letrista, mas como compositor também. E, assim, na cena mais recente, eu sempre tive uma relação muito boa com o pessoal do Cidadão Estigado, Catatau. E, assim, o Dragão do Mar, desde o início, sempre foi uma janela pra gente, né? Parceiros que sempre traziam o Mundo Livre e outras bandas do Recife. E é isso, a gente tem... A gente lamenta, inclusive, que por questões de logística, por questões de um país tão paradoxal como é o Brasil, às vezes é mais fácil você chegar, sei lá, numa turnê europeia, você conseguir fechar uma turnê europeia, do que você rodar pelo Nordeste por questões, às vezes, socioeconômicas e tal. Então, assim, a gente lamenta, inclusive, que eu acho que essa ponte poderia ser muito mais efetiva. E a gente espera que eventos que se consolidam e que crescem e que se estabelecem como esse sejam, justamente, sejam uma porta, uma plataforma a mais pra que essa ponte não se interrompa e que as novas gerações, inclusive, de Recife, que é uma cena que é inesgotável, né? Então, tem muita gente nova surgindo lá também, tá aí o Benza aí, que acabou de tocar aí também. Também tem essa chance de, assim como nós, fazerem esse fluxo, né? Esse fluxo. O mangue é isso. O mangue é maré. Vai e vem e essa maré é berçário, né? O manguezal é isso, berçário de toda a cadeia produtiva. Então, é isso que a gente espera e que a gente agradece, justamente, essa oportunidade. E foi com grande surpresa, assim, não surpresa, mas grande prazer encontrar uma estrutura como a gente encontrou hoje aqui, oferecendo toda a oportunidade para que a gente faça uma apresentação digna aqui. É isso. Então, vocês que estão aqui no DFB, vocês que estão acompanhando a gente pelo DFB TV, venham curtir, aproveitem esse show do Mundo Livre SA, essa grande comemoração desses 30 anos do Mung Beach, essa comemoração do seu aniversário, essa comemoração do retorno dos eventos, também ouvir o manifesto e tudo que as letras do Mundo Livre têm para contar. A gente precisa lembrar de tudo que a gente passou e do que a gente está passando ainda. E a música tem esse papel junto com a moda, junto com tudo que está acontecendo aqui no DFB. Então, Fred, muitíssimo obrigado. Um ótimo show, uma ótima festa de aniversário. E a gente vai estar curtindo ali junto, tá bom? Eu que agradeço e, mais uma vez, um convite para a galera, que quem puder ainda se chegar aqui na Praia de Irassema, para curtir não só o Mundo Livre, como toda essa estrutura que está aqui, e também acompanhar nossas redes sociais, nossos trabalhos atuais e antigos também. E, mais uma vez, agradecer. Um beijão para todo mundo. Valeu! Obrigado!